Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, Jesus disse Por acaso não compreendeis as escrituras que diz Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ora, Ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Vós estáis muito enganados. Mais uma vez, Jesus dá uma resposta que cala os seus adversários Pessoas que o queriam confundir Mostrando que a interpretação das escrituras que nós devemos fazer É sempre aquela que nos leva a entender que Deus é o Deus dos vivos E não o Deus dos mortos Sejamos, pois, pessoas vivas, ligadas em Deus, ligadas em Jesus Música 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 Música